E o título da nossa lição hoje é A Mulher e o Remanescente. A pergunta é, ontem nós acabamos a nossa lição com Miguel expulsando o dragão e todos os seus anjos e eles vieram para a terra. E aí, o que aconteceu aqui? E quando a gente abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 13, Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Sabe, se você quer machucar um pai de forma assim, indireta, mas machucar mais do que machucar a ele mesmo, é machucar o seu filho. Você quer machucar uma mãe, mais do que machucar a ela, machuque o seu filho. Quem é pai, quem é mãe, sabe. Tipo assim, se alguma coisa tiver que acontecer de ruim, que aconteça comigo e não com meu filho. E Satanás sabendo disso, ele com tanto ódio de Deus e sabendo que ele não tinha o que fazer contra Deus, Ele resolveu machucar, perseguir aqueles que são chamados de filhos de Deus. E foi um período muito difícil. Hoje em dia, nós temos ainda perseguições no mundo. Por exemplo, eu tenho um amigo que foi missionário na China durante algum tempo. Ele teve que vir embora porque ele falou, olha, a perseguição a cristãos ali naquele país está muito intensa e está muito perigoso. E eu estava correndo, inclusive, o risco de morte. Isso existe em alguns lugares do mundo. Só que durante um tempo, a junção de uma igreja completamente em busca de poder, com mais o poder civil, se uniu e este poder agora, que aparentemente era religioso, começou a perseguir aqueles que de verdade queriam seguir a palavra de Deus. E aí, sobre esse assunto, eu queria, inclusive, dar um trabalho de casa aqui para vocês. Esse livro aqui é um livro que nós, Adventistas, esse ano, vamos distribuir assim aos milhões. E a gente acredita que esse conteúdo seja um conteúdo bom para os outros. Agora é o seguinte, se o conteúdo é bom para os outros, por que ele também não é bom para mim? A minha pergunta, você que está distribuindo o grande conflito, você já leu esse livro? Sobre a lição de hoje, existem três capítulos fenomenais. O capítulo, deixa eu mostrar aqui para você. O capítulo 5, que fala sobre a Aurora. Aí vem falando sobre o Wycliffe, que foi um camarada que, depois de muito tempo, da igreja sendo perseguida, da igreja completamente profanada, completamente paganizada. Aí o que acontece? Ele começa a levantar. E as primeiras ideias da reforma começam a surgir a partir dele. O que foi que aconteceu com ele? Não vou nem contar, porque eu quero que você leia esse capítulo. O capítulo 5 do grande conflito. Aí o capítulo 6, a dupla. Aí vem falando de uma história fantástica, gente. De Us e também de Jerônimo. Dois homens, assim, que fizeram a história. Que lançaram as bases de tudo que a gente acredita, basicamente, em termos de Bíblia. A liberdade que nós temos hoje começou aqui. E daí no capítulo 7, aí um pouco mais conhecido, que foi Lutero. E aí, assim, o auge da reforma. Você quer entender o que foi o cumprimento disso que nós estamos lendo? O dragão perseguindo a mulher? Leia esses primeiros capítulos do grande conflito, que você vai ver o que acontecia com aqueles que queriam servir de verdade a Deus. E quando você descobrir como que essas pessoas sofreram para poderem ser infiéis, eu tenho certeza que isso vai tocar no teu coração. E você vai agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu vivo no ano de 2023. Eu tenho liberdade para aquilo que eu faço. Agora, que eu possa ser mais fiel do que eu tenho sido. Que Deus possa abençoar você. Amanhã, gente se vê. Amém.